Olá querido, tudo bem com você? Nós iniciamos um período de buscarmos a Deus com intensidade. Nós buscamos ao Senhor em oração e em jejum. E eu quero convidá-lo para fazer parte desse nosso projeto para este fim de ano. A Bíblia Sagrada diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Nós sabemos que temos um adversário que quer nos destruir e quer nos devotar. E nós podemos vencê-lo sempre no poder do nome de Jesus. Mas para isso nós precisamos ter conhecimento e entendimento e uma vida consagrada ao nosso Deus. E esse é o nosso desafio para você. Se a sua vida está travada, parada, se você percebe que as coisas não estão caminhando bem, é um momento apropriado para que você pare tudo e intensifique a sua busca ao Senhor. Há uma promessa para mim e para você. Todas as vezes que nós buscamos ao nosso Deus de todo o nosso coração, nós vamos achá-lo. Ou melhor, ele se deixará achar. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, e olhamos aqui para o texto de Marcos capítulo 9, quando os discípulos de Jesus tentam expulsar um demônio de um menino e não conseguem, então aquele pai se aproxima de Jesus e diz, Senhor, trouxe o meu filho aos teus discípulos. E eles não puderam ajudá-lo. Jesus, então, dá uma bronca em todos, repreende aquele demônio e liberta aquele menino. Quando chegaram em casa, os discípulos perguntaram a Jesus, por que nós não pudemos expulsá-lo? E a palavra de Jesus aos seus discípulos está aqui no verso 29 do capítulo 9 de Marcos. Esta casta não pode sair, se não por meio de oração e de jejum. Olha só que palavra boa de Jesus para mim e para você. Esta casta não pode sair, se não por meio de oração e jejum. O Senhor Jesus está dizendo para mim e para você que há determinados momentos na vida da gente, que a vitória só virá e que nós só daremos um passo na direção de conquistas, através da oração e do jejum. Jejum fala de abstinência, jejum fala de tempo de concentração, jejum fala de buscarmos a Deus intencionalmente. E é este propósito que nós queremos lançar para você, para que você busque a Deus intencionalmente, orando uma hora por dia, estudando a vida de Abraão, de Elias e de Daniel. Esse é o nosso desafio para você para os próximos 21 dias. Total consagração ao Senhor. Quando nós olhamos para o livro de Daniel, Daniel havia recebido uma visão, uma revelação da parte de Deus. E no capítulo 10 do livro de Daniel, Daniel depois de ter recebido esta visão, ele diz assim, olha, eu fiquei em luto por três semanas, e nessas três semanas eu não comi nada que fosse saboroso, nada que fosse agradável, eu não bebi vinho, e eu me concentrei em buscar o Senhor, porque eu precisava do Senhor. É essa compreensão que nós precisamos ter. Nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta é contra principados e potestades. E nós só venceremos de fato, se buscarmos a Deus em oração e em jejum. Então, eu quero te desafiar para esses próximos 21 dias, você se abster de alguns alimentos. O texto bíblico diz que Daniel só comeu legumes, e ele fez refeições simples. E é esse desafio que eu quero fazer a você. Corte muitas refeições que você tem prazer e você gosta. Se consagre, leia a Bíblia todos os dias, ore todos os dias, busque ao Senhor como você nunca buscou, para que você possa ter resultados que você nunca teve, e resultados extraordinários. Quando nós continuamos lendo aqui o livro de Daniel, no capítulo 10, diz assim a palavra do Senhor, quando o anjo do Senhor aparece a ele e diz, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia que você se dispôs, que você dispôs o seu coração a buscar o Senhor, a compreender as coisas do Senhor, e a se humilhar diante de Deus. Olha que palavra extraordinária pra mim e pra você. Será que não é um tempo hoje de nós nos humilharmos diante de Deus, buscarmos ao Senhor, procurarmos conhecer ao Senhor, intencionalmente? Eu quero desafiá-lo, nesse final do mês de novembro, início do mês de dezembro, a você se consagrar a ele totalmente. Venha caminhar conosco, nós estamos juntos, e todos os dias nós teremos uma breve reflexão, um tempo juntos, para que você esteja encorajado, animado, empolgado, em continuar a sua busca intencional do Senhor. Ele mesmo te abençoará. Tenha um grande dia, forte abraço, e vamos juntos buscando o nosso Senhor. Tchau. Tchau.